Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos aqui dando prosseguimento à nossa série de vídeos programadas para esse ano de 2023. São vídeos relacionados a temas de história, de geopolítica e também de atualidades que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui da nossa cidade de Cuiabá. Na aula de hoje, nós estudaremos a Revolução Gloriosa. Essa Revolução faz parte do contexto do iluminismo na Inglaterra e ela tem uma importância vital, já que ela abriu caminho para o liberalismo econômico e também para a Revolução Industrial e consolidando o capitalismo na Inglaterra. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e se vocês gostarem, eu já vou pedindo aqui para vocês se inscreverem no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também dando like para que nosso vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Bom, pessoal, dando início à nossa aula de hoje, né? A Revolução Gloriosa é o nome que se dá aos acontecimentos que se passaram na Inglaterra e levaram à deposição de Jaime II do trono inglês em 1688. Com a Revolução Gloriosa, Guilherme de Orange e Maria Stuart tornaram-se reis da Inglaterra, marcando o início do período da monarquia constitucional. A Revolução Gloriosa, na verdade, ela é a continuidade de um processo que se estendeu na Inglaterra de 1640 até 1688. Bom, e os historiadores têm essa revolução como parte do conjunto das revoluções inglesas. Esse período foi iniciado aí com a Revolução Puritana, também conhecida na historiografia como Guerra Civil Inglesa. Esse foi o primeiro grande evento, resultado, que foi resultado de uma série de atritos entre os reis da dinastia Stuart e o parlamento da Inglaterra. A Revolução Puritana, ela foi resultado do choque do rei inglês, o Carlos I, com o parlamento inglês. Esse atrito entre rei e parlamento era motivado por questões religiosas, uma vez que o parlamento era puritano, da vertente calvinista, e Carlos I era católico. Mas também, essa revolução foi causada também pelo interesse dos parlamentares ingleses em reduzir os poderes do rei. Temos que lembrar que a Inglaterra era uma monarquia absolutista até então. Por fim, uma guerra civil aconteceu na Inglaterra e resultou na queda da dinastia Stuart e no regicídio de Carlos I em 1649. Bom, com a decapitação do rei do Carlos I, Oliver Cronwell assumiu o poder da Inglaterra numa república ditatorial conhecida como Commonwealth. O Oliver Cronwell governou a Inglaterra de maneira ditatorial entre 1653 e 1658 e então faleceu por motivos desconhecidos. Seu filho, Richard Cronwell, assumiu o cargo, mas abandonou o poder em 1660. O poder retornou ao parlamento que optou por restaurar a dinastia Stuart. Por isso, esse período, esse evento é chamado de restauração monárquica. Assim, foi transmitido o poder por meio da coroação de Carlos II, filho do rei que havia sido decapitado em 1649. Essa coroação só aconteceu porque Carlos II aceitou tornar-se rei sob a condição de ter seus poderes reduzidos. Ou seja, não é, gente? Ele deveria aceitar que não governaria como monarca absoluto. Essa condição demonstrava o poder que o parlamento havia conquistado e que os tempos do absolutismo na Inglaterra haviam passado. A restauração monárquica, por sua vez, levou a novos atritos entre o parlamento e os Stuarts. O reinado de Carlos II estendeu-se até 1685 e então foi sucedido por seu irmão Jaime II. A sucessão do trono foi ocupada por seu irmão porque Carlos II não teve nenhum filho legítimo. Durante o reinado de Jaime II, os atritos com o parlamento aumentaram consideravelmente. Já é porque o rei tentou fortalecer o catolicismo na Inglaterra. Bom, lembramos aqui novamente que o parlamento inglês era predominantemente puritano, da vertente calvinista. Bom, o rei também tentou reimplantar um sistema absolutista na Inglaterra. Algumas das medidas de Jaime II foram isentar católicos de impostos e distribuir cargos no governo somente para católicos. Além disso, os confrontos com o parlamento mostravam a disposição de Jaime II em governar como rei absolutista. Com esses conflitos, o parlamento inglês começou a conspirar. Como mencionado, as ações do rei Jaime II desagradavam o parlamento e o deixavam temeroso quanto à possibilidade do absolutismo retornar à Inglaterra. O estopim que levou os parlamentares a conspirarem a derrubada do rei em inglês foi o nascimento do filho de Jaime II nomeado Jaime Eduardo. O nascimento do herdeiro do rei trazia grande ameaça de que uma dinastia católica fosse perpetuada no poder. Assim, os parlamentares dos dois partidos ingleses, os Uig e os Tóris, reuniram-se em uma conspiração e convidaram Maria Stuart, filha do rei, e seu marido, Guilherme de Orange, a participarem dela, dessa conspiração, obviamente. O convite foi feito aos dois porque ambos eram protestantes, assim como os membros do parlamento, como já dissemos antes, né, pessoal? A conspiração fez Guilherme de Orange levar as tropas para a Inglaterra em 1688, e isso forçou Jaime II e sua esposa, Maria de Modena, a fugirem para a França. Após a fuga de Jaime II, o parlamento coroou Guilherme de Orange e Maria Stuart como rei e rainha da Inglaterra. A transição de poder aconteceu sem derramamento de sangue e ficou marcada na história inglesa como Revolução Gloriosa. Bom, podemos citar aí como importância da Revolução Gloriosa a primeira ideia da queda do absolutismo neste país. Com isso, a Inglaterra confirmou-se como uma monarquia constitucional baseada nos princípios liberais, que foram fundamentais para o acontecimento de outras revoluções no século seguinte. A monarquia constitucional parlamentarista da Inglaterra ficou ratificada, ou seja, ela se tornou legal, por meio do Bill of Rights, que é a famosa Declaração dos Direitos, documento que Guilherme de Orange e Maria Stuart tiveram que assinar antes de serem coroados reis e rainha da Inglaterra. Esse documento decretava, só para citar alguns exemplos, que os impostos só poderiam ser aumentados mediante aprovação do parlamento, também que os reis estavam proibidos de expropriar propriedades privadas e não poderiam coibir a liberdade de expressão. Vejam que coisa extraordinária, não é, pessoal? Bom, as determinações da Bill of Rights, ou seja, a Declaração dos Direitos, seguiam os interesses da burguesia liberal inglesa, interessada na implantação dos valores liberais como forma de combater as doutrinas e os privilégios oriundos do absolutismo, que impediam seu desenvolvimento econômico. A implantação de uma monarquia constitucional baseada nos princípios liberais foi fundamental para a Inglaterra, pois a nova política econômica que foi instalada permitiu que o país fosse pioneiro da Revolução Industrial no século seguinte, abrindo aí, criando as bases, inclusive, para a consolidação definitiva do sistema capitalista na Inglaterra e isso se expandiu para o mundo todo. Bom, pessoal, assim, chegamos ao final de mais esta videoaula. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Bom, desculpa se eu estou sendo insistente, mas se vocês gostaram, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o like para que o vídeo ganhe relevância junto aqui à plataforma do YouTube. A gente até a próxima aula. Um cordial abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí